Quantos a que ouvem, os olhos eram de fé Quantos elementos amava aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outornos caindo secos no sol da minha mão Gimeirão entre cabeças, a ponta do rio esforão A folha do não e toque o medo da solidão O veneno meu companheiro desata no cantador E desembolta no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Quando os a que ouvem, os olhos eram de fé Quantos elementos amava aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outornos caindo secos no sol da minha mão Gimeirão entre cabeças, a ponta do esforão A folha do não e toque o medo da solidão O veneno meu companheiro desata no cantador E desembolta no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um É quando o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um A trança toda vermelha Onde o tempo sacode a cabileira A trança toda vermelha Onde o tempo sacode a cabileira A CIDADE NO BRASIL